O que é, menino? Isso aí, pela... Não, a hora do 10. O que é isso aqui, gente? É o quê, menino? Isso é o quê? Que verdura, macho? Verdura de quê, homem? O que é isso aí? Pessoal, parece doido, gente. O que é isso aí? É as verduras, menina. Que verdura? Que melancia, menina? A verdura que você me repostou um homem e depois desse dia a minha vida tá mudando. Meu Deus, porra que eu fui repostar em nome do Senhor? Aí você me trouxe o quê? Coco, foi? Foi o fácil, é? É o fácil. Me deu a muda que eu tô entrando na dieta. Ah, pelo amor de Deus, que muda, gente. Pai o jeiro. Olha a coisa linda. Meu Deus, é banana, é? É, é. Comer a lavada já? Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Não sei, meu Deus, o que foi? Cadê, mãe? É da minha roça. É da sua roça, é? E de onde é a sua roça, Moisés? Lá, perdi-propriar. Você me repostou uma vez e seus seguidores começaram a mandar mensagem pra mim. Você vai encontrar ele, viu? Ah, meu... Pega aí, eu tô pegando verdura. De coco, pra fazer o peixe que você me traz do coco? Cadê? Não precisa botar Moisés, vá. Eu já vi que é coco, mas... Aqui é cada conquista que você tá conquistando. O coco? Cada vitória agora... O milho. É o milho que você gosta assado, olha aqui, mãe. Eu pensei que você ia dizer outra coisa, eu fiquei com medo agora. Eu amo o milho. O coentro. O coentro é maravilhoso. Com a galinha assada. Com a galinha assada. Tá tudo bom, minha filha. E aí, essa, pobre, cuidado que essa alface ainda está daquele jeito. Pra comer, pra provar. Esse é o irmão que veio comigo. Amém, meu filho. Organiza aqui os cocos, gente. Eu preciso sair. É a verdura de Moisés e tio Juliano. É a verdura de Moisés impropriar. Perto de propriar, do interior. Perto de propriar. É, Moisés da alegria. E quem é esse pedaço de homem? Quem é esse tesão no calor do sol? Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A menina, pela mão... Gente, que coisa louca. Gente do céu. Gente, pela mão dele. Sabe nadar, tesão. Vai atrás dele. Não sabe nadar, homem. Nome do Senhor. Madre da história. A história é a bota. Tem que tirar, né? Vai pra entrar pra uma merda. Pega aí. Ai, meu Deus. Ele pulou. Aí você vem me dizer. Tá vendo, Maraí? Eles ainda acham o quê? Eu não penso. Porque um sábado eu quero me falar. Deitado. Ele pulou. Tô com filhos que nem são meus. E uma coisa gigante. Desce talada dentro do carro. E o menino do coco aqui. Eu sou afim. Eu sou afim. Fale de falar, rapaz. Diva. Eu não quero nem saber. Eu tô nos stories de Carlinho, mas... Eu tô nos stories de Carlinho, mas... Eu tenho que parar de mandar vocês continuarem. No próximo mês eu posso trazer agora uma carroça cheia. Carroça não precisa não, meu amor. Não. Mas tem alguns inhame. Não, eu vou trazer o inhame, a macaxeira. Sim, a macaxeira, eu gosto. E caranguejo. Caranguejo é sempre importante. Mas vai trazer vivo, é? Não. Vivo e morto. Morto também não precisa, morto também não precisa, não, né? Não, porque na viagem ele vem vivo. Quando chegar aqui... Ele vem morto. Gente, esse aqui é meu amigo, é meu modelo. Sério, real. Vou mostrar só tudo dele pra você. De vez em quando ele vem. Ó. Ó. Ele faz muita foto. Tudo bom? Já deu seus close hoje, meu amor? Já deu, não foi? Como é que você tá, meu querido? Tô bem, ótimo. Fez suas fotos, seus looks. Fez sim. Viu? Breve, breve, vou contar um pouco mais de você pras pessoas. Viu? Peito seco, tamo junto. Tamo junto. Tchau, pedaço de homem. Por que você já acordou? Porque vocês me acordaram, meu príncipe. Eu tava dormindo. Entendeu? Mas vamos. O que foi? Você tem que entender, querido, que essa geração sua, antiga, já acabou. Bob. Você já bota em João Gomes. Eles gostam dessas coisas de TikTok. Eu quero um funk. Olha o que eles querem. Olha pra frente. Esse negócio de... Peraí, meu amor. Peraí. Viu? João Gomes. Esse negócio de coisa não existe mais, não, Bob. Sai daqui. Não. Rimen, rimen, rimen. Rimen, ele não sabe nem o que é, Bob. Sabe? Não, fala aqui o João Gomes. Eles querem coisa de TikTok. Não, bora, bora. Olha pra frente, pra frente, pra frente. Olha pra frente. Isso. Tô com saudade de ti, deixa louca de beijar tua boca. Ai... Vamos agora. Vamos agora.